Hoje, a Castelo Móveis Decorações apresenta essa suíte master, que foi projetada pela SKF Arquitetura e o nosso mobiliário, os nossos complementos, fizeram toda a diferença nesse projeto. Com uma paleta de cores neutras, em tons bem claros, que migram para o bege, para o cru, são mais aconchegantes, são mais leves e super indicadas para os dormitórios. Então, essa cabeceira, ela foi feita sob medida, nós fazemos lá na Castelo Móveis, ela está revestida num linho cru, um linho mais clarinho, e essa cabeceira, ela está acolhendo, ela está vestindo o quarto, porque pega praticamente a área do final de uma mesa de cabeceira até o final da outra mesa de cabeceira. Então, dá um toque mais aconchegante e além do que, gente, é muito gostoso ter uma cabeceira estofada para você encostar, ler um livro, além dessa questão do aconchego, ela é muito funcional. O desenho dessas costuras geométricas da cabeceira está fazendo alusão e está conversando com a cômoda, porque ela tem três gavetas e tem essas molduras retangulares. É uma cômoda que ela é clássica, ela provém do clássico, mas é uma releitura mais moderna e mais contemporânea. Gente, e o fornecedor dessa cômoda Móveis é a exclusividade da Castelo Móveis em Ribeirão Preto. São mais de 200 cores que vocês podem escolher e personalizar da maneira que vocês mais gostarem. Então, vou fazer o convite para vocês conferirem esses móveis e complementos para dormitórios e muito mais, muitos outros ambientes na Castelo Móveis Decorações. Sigam a nossa página no Facebook, a nossa página no YouTube e também a nossa página no Instagram. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E aí